Olá meu amigo, olá minha amiga, para quem não sabe, aliás é só procurar no Google mesmo, você coloca lá sapateira, coloca profissional, mulher profissional de calçado, tem um monte, até porque as mulheres são muito mais inteligentes que nós homens, quando a pessoa se torna sapateira, ela geralmente faz serviços melhores do que os nossos. Mas tem o outro vídeo no qual eu falo sobre colagem a quente e vulcanização, existe uma enorme diferença, e aí vulcanização é um processo que requer o aquecimento até aproximadamente 150 graus dentro da autoclave, que é uma espécie de panela de pressão. Então, provavelmente lá no outro vídeo tem as fotos, mas aqui eu vou colocar novamente só para reforçar, eu não esperei para ver a repercussão daquele outro vídeo, que a meu ver ficou grande. Gente, quando você olha um vídeo, olha lá no canto direito embaixo, vai aparecer a quantidade de tempo daquele vídeo. Você vai, você tem coisa que você já sabe, você não quer ver, você acha muito longo, você não gostou da voz de quem está falando, velho, fecha aquele vídeo, vai para outro. Não vai pegar e falar, ai, sua voz parece com a voz de não sei quem, parece com a voz de não sei lá. Não importa, isso daí não está te ajudando em nada, você está perdendo vida e atrapalhando a vida dos outros, porque a gente vai ler aquilo para quê? Eu, no começo eu digo para você, eu ficava magoado, ficava chateado, porque a intenção de fazer esse canal, a intenção de fazer esse canal não foi ganhar dinheiro com esse canal. Eu descobri depois que dá para ganhar um trocado. Esse não é um canal como o do Cauê Moura, do Henrique Bugalho, do Maurício Ricardo, sei lá, não sei o que, Figueiredo, o moleque lá. Tem um monte de canais, o Conde Zila, que o cara não precisava fazer mais nada, só produzindo vídeo ganha dinheiro. Aqui não, quem ganhar muito dinheiro mostrando vídeo, consertando o sapato, provavelmente é porque faz muito vídeo. Isso, pô, isso é mérito, isso é importante, é bacana. Mas então, voltando, vulcanização, você vai aquecer até por volta de 150 graus dentro da autoclave, certo? Isso é vulcanização. Se não for isso, não é vulcanização. Ah não, mas o meu amigo falou que ele vulcaniza, ele provavelmente não sabe disso, mas ele está mentindo, ele pensa que é. É igual alguém te fala, olha, naquela casa tem fantasma. Aí você sai e diz, olha gente, naquela casa tem fantasma. Você não viu o fantasma, que aliás, é mentira. Até de quem falou primeiro. Quem viu fantasma teve a impressão, porque fantasma não existe. É igual um monte de outras coisas que se você for prestar atenção, você for, você vai descobrir que não existe. Então, vulcanização não existe na sapataria de conserto. Quer dizer, se por acaso alguém conseguiu adaptar uma autoclave desses de dentista, uma coisa parecida, pô, me fala, me fala que eu quero aprender. Aliás, é por isso que eu faço pesquisa. Eu ando atrás, eu busco, eu leio. E aí estou transformando nesse vídeo, que é monótono, não é? É porque se você, ou você me ouve falar, ou então você vai nos links lá na descrição e vai ler tudo que eu li, certo? Está certo que até você ir nas fábricas que eu fui, ver os profissionais que eu vi, fazer os cursos que eu fiz, pode levar uma boa carrada de anos. Mas, enfim, é escolha. Gente, a colagem sob pressão, a quente, ela é feita com uma forma dentro do calçado. Aliás, tem uma lenda que diz que você precisa aquecer e depois resfriar rapidamente. Não, não precisa. Isso é mais uma dessas lendas. É uma crendice, é uma coisa que algumas pessoas acreditam e vão propagando, vão passando para frente. Mas não precisa. O que você precisa é aquecer, aí você coloca dentro da sorveteira, dentro da prensa canhão. Tem aquela prensa que só prensa só a parte de baixo. Aquilo ali não serve para um calçado parecido, vamos dizer assim, com o Vans. O Vans, inclusive, é vulcanizado também. Aquele tênis de skatista é vulcanizado. Gente, para você ter uma ideia, profissionais, fabricantes de botas, dizem que praticamente não dá para fazer uma boa bota, um serviço profissional para fazer vulcanizado, consolado vulcanizado. Não dá, tem que ser colado. E aí, gente, na dúvida, você colou e está ali parecendo que vai te fazer passar vergonha? Porque, por exemplo, tem alguns calçados de camuça, consolado de borracha de látex. Aquele calçado lá é tipo um sapatênis. Aquilo ali não é ser, é quando vai descolar. Então, a melhor coisa, saiu da sua sapataria colado, para você não ter problema, procura um jeito de fazer uma costura manual bem feita. É lógico, quem tem a oportunidade de comprar uma máquina que costura a lateral do tênis, beleza, parabéns, é isso daí. Isso é evolução. Inclusive, não seja egoísta. Quando você for ao fornecedor, propague, fale para os seus colegas. Olha, eu costuro para o meu cliente final, R$50 por R$30, sei lá quanto é que é na sua região. Eu costuro a esse preço, mas para você que é meu colega e vai me ajudar, vai me trazer, vai ajudar eu a pagar a linha, essas coisas. Eu vou fazer por você por R$15, por R$20, por R$10, sei lá quanto você vê que dá para você ajudar seu colega com a sua máquina. Isso, aquilo que você receber dele, não é um mero pagamento. Mas é dinheiro que vai para a manutenção da máquina, para comprar as linhas da máquina. Outra sugestão, gente, você vai costurar um tênis branco, use linha branca. Se você vai costurar um tênis preto, compre a linha preta. Essa é bem mais fácil de encontrar. Agora, se você for procurar a linha 4 ou 40, tem gente que trabalha com 20. Gente, existe uma infinidade enorme de cores. Você pode ter uma porção de gente por aí, expõe aquelas cores de linha e aquilo atrai. Igual o cadastro, sabe quando você coloca aquele monte de cadastro colorido ali? O cliente não está precisando de cadastro, mas ele olha aquilo, dá vontade dele comprar. Ele olha aquela sua linha colorida, ele diz, ah, mas que lindo! Eu vou trazer um tênis que é daquela cor e tal. Só costura? Só costura? Beleza. A minha sugestão para a linha branca, sei lá, vou ver se depois eu tiro uma foto, ver se faço um vídeo. Aí eu estou achando que eu vou copiar o vídeo de um grupo. Eu acho que o rapaz me autoriza a copiar, porque ele seguiu uma recomendação minha. Você, o que você vai fazer? Vai pegar uma garrafinha d'água, vai cortar ela mais ou menos na metade, faz um furo na tampa, puxa a linha por ali, junta as duas partes que você cortou, encaixa, sua linha está protegida. Gente, olha, eu de verdade estou achando que por hoje eu vou parar aqui, tá? Eu acho que ainda cabe algumas coisas sobre colagem. Eu vou fazer isso, vou comentar num outro vídeo, vou tentar fazê-lo um pouco menor, mais ou menos do tamanho desse. Pelo menos tem bastante fonte de pesquisa, porque eu observo que alguns vídeos, sei lá, porque a capa não é bonita ou porque não interessa muita gente, aí alguns vídeos não tem tanta visualização. E visualização é muito bom, faz a gente pelo menos saber que pode fazer mais vídeos que tem gente vendo. Então, por enquanto, vamos parar por aí. Tá entendido? Não acredite na lenda, na mentira, na aspas inocência de que, ah, fulano faz vulcanização. Não faz. Ah, olha, eu vou vulcanizar. Se você quiser mentir para o seu cliente, de repente ele é uma pessoa que também não sabe o que é vulcanização. Pneu é uma coisa vulcanizada. Aliás, quando você leva um pneu ou uma câmera na borracharia, isso é coisa de velho também, quando você leva lá para tampar o furo, eles usam uma máquina que aquece cerca de 150 graus, e aí sim, aquela borracha está vulcanizada. Pneu recalçutado é vulcanizado também. Capável, não importa como é que chama, porque a gente não está mexendo com borracharia. O pneu que a gente está falando é o pneu do calçado das pessoas. Tá bom? Então, continuo não tendo bordão, que coisa. Ah, dá uma sugestão aí, vê o que eu falo na hora de acabar o vídeo. Falo só tchau ou valeu. Se você gostou, você é positiva, se você não gostou, negativa. Se você quiser comentar, tenha respeito, tenha educação. Isso, lembre-se, é de graça. O canal, ele é uma coisa privada que eu torno público, e o YouTube torna público. O YouTube ganha muito dinheiro. Só de você ter aberto, o YouTube ganha. Eu talvez ganhe. Gente, não chega a 10 centavos por um vídeo muito visualizado. Então, um abraço. Ah, você tem sugestão para vídeo, fala para nós. Se você foi bacana de assistir até aqui, dá um salve. Tchau, tchau. Um abraço.